Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o caso do Stephen Crowder contra o Daily Wire. É uma grande treta que está acontecendo na esfera conservadora americana, e é bom a gente tirar algumas lições disso daí. Eu acho que tem alguns pontos interessantes nessa história toda. Eu vou dizer qual é o conflito, a origem desse conflito, e o que a gente pode tirar de lição disso daqui. Pode ser uma lição importante para os conservadores brasileiros e para os libertários também. Ninguém trouxe essa notícia, não. Essa daqui eu estou trazendo eu mesmo, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, ancap.su. Se você quiser sugerir alguma notícia para a gente falar aqui, é só entrar lá no nosso site, cadastrar o seu usuário, e aí você pode botar o link da notícia, a gente fala aqui se for legal. Eu agradeço a todo mundo que faz isso, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual é a história disso daqui? O Steven Crowder é esse cara que você conhece ele de um meme muito conhecido, Change My Mind, que ele fazia esse programa dele. Ele não tem feito mais isso porque, como ficou muito famosa a coisa, ele começou a ser alvo de ataques coordenados e coisa e tal, então ele parou até ou diminuiu muito esse quadro dele. Mas o canal dele é um canal enorme. Ele tem um programa que ele faz diário, ou quatro vezes por semana, se não me engano, mas ele faz um programa que é muito assistido, muito divertido, muito dinâmico, né? E tem uma audiência enorme. E qual que é o problema dele? O problema dele é que ele foi desmonetizado pelo YouTube já faz algum tempo, e ele não consegue fechar patrocínios com ninguém, porque no momento que alguma empresa tenta patrocinar o canal dele, ou tenta patrocinar o show dele, os esquerdistas vão todos lá e fazem cancelamento. Vocês sabem como é que funciona isso? Aqui no Brasil isso aconteceu também com um monte de gente. Então você tem esse problema, né? Esse é o problema do Steven Crowder. Ele tem um show enorme que tem um monte de gente que assiste todos os dias, tem milhões de visualizações, mas ele não consegue ganhar dinheiro com isso, porque os esquerdistas cortam a fonte de financiamento dele, né? Pô, mas como é que ele continua fazendo isso? Ele consegue fazer isso? Como é que é? Bom, ele tem um sistema de assinatura. Então ele tem o Lauder with Crowder, o nome dele, e ele tem a Crowder mug, alguma coisa assim, a caneca do Crowder, que é um sistema de assinatura. Você paga mensalmente um valor lá, é baratinho, um valor pequenininho, e isso vai financiando o show dele. Ele ganha um bom dinheiro com isso, tá? Não é pouca coisa, não. Mas como ele mesmo falou, isso é uma coisa limitante, porque ele poderia fazer muito mais, ele poderia ter muito mais recurso, crescer muito mais o canal dele, mas ele não consegue fazer isso por conta dos boicotes da esquerda ao programa dele. Sendo que o programa dele é um programa conservador, é um programa que criticou, por exemplo, as eleições de 2020 lá nos Estados Unidos e coisa e tal, mas não tem nada de mais, não é um programa absurdo, não é uma coisa assim. Ele tem as críticas dele lá, a cultura, a parte toda cultural, do privilégio masculino, e eu sou o pró-vida e não sei o que lá, enfim, eles... Depois virou um meme isso, né? O pessoal colocou um monte de coisa também aqui, mas enfim, o ponto central aqui é, ele queria alguma forma de crescer o canal dele. E aí parece que ele entrou em contato com alguns outros, algumas outras mídias que tem lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos a gente tem várias outras mídias grandes também nessa área, né? Ah, aqui no Brasil, a gente tem também a Brasil Paralelo, por exemplo, é enorme nisso daí, consegue arrecadar mensalmente uma boa grana aí, com esse mesmo esquema, um esquema de assinaturas em que eles publicam um monte de conteúdo aberto, mas eles têm também uma parcela de conteúdo ali fechada, né? E bom, o que aconteceu? Parece que um desses contatos que ele fez foi com o pessoal da Daily Wire. Daily Wire é o Ben Shapiro, vocês conhecem ele, é um conservador americano, muito conhecido, tem uma retórica muito boa, fala muito bem e coisa e tal, mas não é só dele, tá? Ele é um dos sócios da Daily Wire, o outro sócio é o Jeremy Boring, que era um escritor muito conhecido em Hollywood, escreveu vários filmes aí, vários roteiros, e também é conservador e coisa e tal. Aliás, eu sou inscrito no Daily Wire, essa caneca aqui é o que você ganha quando você se inscreve lá, e gosto muito do conteúdo deles também. Só que o Daily Wire, ele já cresceu muito mais, né? Ele começou com o Ben Shapiro, basicamente só ele e o Ben Shapiro, mas se você for aqui no Daily Wire, tem um monte de gente aqui, tem o Matt Walsh, tem o Michael Knowles, tem a Candace Owens, Andrew Clavan, tem mais um monte de gente. Agora eles contrataram o Jordan Peterson, o Jordan Peterson agora é do cast do Daily Wire, né? E qual que é a vantagem nisso daqui? É que o Daily Wire, ele já cresceu tanto, que ele já criou uma nuvem de empresas patrocinadoras de conservadores, que são aquelas empresas que você sabe que a esquerda vai cancelar, mas não vai conseguir cancelar eles, entendeu? Eles, sim, a gente patrocina programas de direita. Ah, mas é um absurdo, não sei o que, eu vou parar de comprar de você, a gente já sabe que você não compra mesmo da gente, então não tem problema não, esquerdista pode não comprar mesmo da gente. Então criou uma nuvem de empresas que aceitam esse rótulo de serem empresas de direita e continuam patrocinando esse negócio e o fato é que o Daily Wire tem uma repercussão muito grande, tem uma receita muito grande, como a gente vai ver aqui, os caras estão montados, tá? Eles têm bastante coisa aqui nessa história. Enfim, só que aí teve o problema, por quê? Porque o Stringing Crowder aparentemente começou a negociar para fazer parte do cast da Daily Wire, ou seja, seria uma solução para os dois. Para o Steven Crowder, isso resolveria o problema de patrocínio dele, ele receberia, conseguiria outros patrocínios e coisa e tal, e para o pessoal do Daily Wire ia trazer mais uma estrela para o cast deles, para o programa, e possivelmente aumentar em muito a renda do pessoal. E o Steven Crowder, ele é conhecido como alguém que tem um apelo muito grande para o público mais jovem, então você pega esse pessoal aqui todo, ok, é um pessoal que tem muito conhecido e coisa e tal, mas no público mais jovem não tem tanta entrada, o Steven Crowder cria um meme atrás do outro no programa dele, então tem muito mais conhecimento, né? Enfim, então esse é o setup da coisa, eles iam conversar. Só que aí, parece que o Steven Crowder não gostou da oferta que foi feita pelo Daily Wire para o programa dele, né? então o que aconteceu foi esse primeiro vídeo aqui que o Crowder fez em que ele fala que, ah não, gigantes de entretenimento conservadores não são melhores do que as Big Techs. E aí, olha só o problema que aconteceu aqui, né? O que ele está dizendo com essa história aqui? A história que, o problema que ele encarou com a proposta, bom, primeiro, a proposta era boa, tá? Eram 50 milhões de dólares por quatro anos podendo ser expandido por mais dois anos com mais 25 milhões de dólares, ou seja, uma faixa aí de 12 e meio milhões de dólares por ano para ele produzir o show dele e durante até um período de seis anos, né? E mais um monte de benefícios e coisa e tal, e propaganda, e patrocinador, e mais um monte de coisa. Só que, isso não é desprezível, isso é um bom valor, esse tipo de coisa, né? E, além disso, eles faziam uma garantia, tipo assim, olha só, se o YouTube proibir o seu canal de ser veiculado, se não tiver como veicular o seu canal, você foi banido do YouTube, aí você reduz esse valor um tanto. E foi isso que ele reclamou, que aí ele falou, uai, mas então, se eu for banido do YouTube, eu estou banido de vocês também e coisa e tal? Não, é o contrário, né? Veja, se você for banido do YouTube agora, você perde tudo, você não tem nada, né? Você não tem mais o programa. Lá na Daily Wire, eles vão dar um jeito de continuar com você no site deles. Eles têm um site deles, então, eles colocam tudo lá no YouTube, mas tem um site aqui com alguns shows, então, você pode continuar funcionando aqui no site deles, né? Eles têm uma produção muito bacana, têm estúdios muito grandes, eles estão em Nashville, no Tennessee, né? Nashville e Tennessee, não é isso? Dá pra ver que as produções deles são produções muito bem feitas, eles têm realmente um estúdio muito bacana, a coisa toda funciona muito bem, né? Então, ou seja, o Crowder poderia continuar funcionando aqui e continuar recebendo, mesmo com valor menor, porque não tem como explorar o YouTube. A verdade é que, o que o Daily Wire deixa claro aqui, é justamente que o YouTube ainda é a grande plataforma, ainda é onde o pessoal tem a maior parte de visualização, né? Então, seria uma ilusão dizer que, ah não, ele pode perder o canal no YouTube que não ia fazer diferença nenhuma, né? Enfim, o Crowder reclamou muito disso, ele não reclamou do valor, o valor de 50 milhões, inclusive tem gente dizendo aí que, ah, o Steven Crowder chamou os 50 milhões de dólares de escravidão e não sei o que lá, não, a verdade seja dita, ele não falou isso, ele falou que, que o que ele reclamou foi da questão da censura, porque se o YouTube censurar, ele iria perder também receita do mesmo jeito como acontece hoje no YouTube, né? E depois, o Jeremy Boren, ele respondeu ao vídeo do Steven Crowder falando que fez a aposta aqui, ele fez o que o Crowder estava reclamando era de uma minuta de contrato, não era nem de uma oferta real, era um primeiro bate-papo, alguma coisa pra gente começar a conversar e coisa e tal, e infelizmente a coisa não andou, não foi possível caminhar nisso daí, coisa e tal, não teve problema nenhum. Ele explicou as cláusulas todas lá e explicou essa questão, falou, olha só, a questão toda é a seguinte, se o canal dele não pode passar no YouTube, isso deixa de ter valor comercial, porque os patrocinadores querem ser vistos e o YouTube ainda é a grande plataforma a ser vista. Então, ou seja, ele explicou, do ponto de vista comercial, o que é a coisa, mas o Steven Crowder não gostou disso. O Steven Crowder fez um outro vídeo de resposta, aí dessa vez mais escrachado, tocando trechos de conversa gravada entre eles, ou seja, dizendo que, não, você mentiu porque você me chamou de não profissional, de que eu não sei lidar com uma empresa, não sei o que lá, não, olha só, esse tipo de discussão acontece em contratos mesmo, você negociar um contrato é uma coisa que envolve ceder de ambas as partes, enfim, eu não quero tomar uma posição direta nessa briga aqui, até porque eu gosto dos dois canais, vou continuar assistindo os dois canais, não vou mudar nada nisso, mas eu quero apontar algumas coisas aqui. A primeira coisa impressionante que até o Glyn Greenwald que falou aqui, o Daily Wire estava preparado para dar para o Crowder 100 milhões de dólares ao longo de seis anos num show lá dentro do Daily Wire. Para o bem ou para o mal, o Daily Wire agora é uma grande mídia, não é mais uma mídia pequenininha, não pode mais falar que é, é o que eu falo aqui no Brasil, o Brasil Paralelo, por exemplo, não é mais uma empresinha de fundo de quintal que o pessoal, não, ali é uma grande mídia aqui no Brasil, dadas as proporções, né, e o, gente, é muita grana que o pessoal estava oferecendo ali, era muito dinheiro no final das contas, né, e outra coisa impressionante dessa história é como é que as dificuldades de negociação acontecem nisso daí, né, e aí é que que é o ponto que eu tenho que concordar mais com o Daily Wire do que com o Stephen Crowder, né, eu particularmente tenho um problema muito sério com pessoas que vazam conversas, eu acho que isso é uma desonestidade absoluta, né, negociar contrato, toda negociação de contrato é dura, você reclama, você vai lá, volta e coisa e tal, e muitas vezes você usa termos mais baixos para negociar um contrato, isso é comum, e eu vejo essa diferença justamente entre o pessoal, vocês sabem, eu sou youtuber hoje em dia, mas eu já fui empresário e eu trabalhei muitos anos nessa área, e empresário você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque se você queima o seu filme, como o Crowder fez aqui, revelando conversa, para para pensar que empresa agora vai negociar com o cara, vai sentar para negociar com o cara, sabendo que pode receber um negócio desse, acabou, o cara jogou a carreira dele, ele não jogou a carreira no lixo, por quê? Porque ele continua tendo a empresa dele, então, continua sendo a empresa dele, não tem problema nenhum, a questão toda é, se ele tem expectativa de em algum momento no futuro fazer negócio com alguma outra empresa, isso acabou, o cara não tem mais como fazer isso, no momento que você começa a usar esse tipo de coisa, de vazar a mensagem privada para fora, isso meio que queima qualquer relacionamento comercial, enfim, então, eu confesso que nesse aspecto aqui, embora eu continue gostando do Steven Crowder, eu acho que ele errou, ele não deveria ter feito isso, aliás, esse é um ponto que eu tenho também, vocês sabem, eu tenho um monte de problemas com um monte de youtubers que não gostam de mim, que me criticam e coisa e tal, e tem um recentemente que tem feito muitas críticas e coisa e tal, eu não tenho nada contra, acho que meu nome acaba dando views para o cara, então, ele continua fazendo várias críticas bastante ácidas com nomes feios e coisa e tal, não tem problema nenhum, e aliás, eu gosto muito de você, cara, eu acho você bacana, não tenho nada contra, fico feliz que meu nome esteja dando views para o seu canal, até porque essa pessoa tem uma coisa, ela nunca vazou as nossas conversas particulares, a gente já conversou um monte de coisa que ele poderia ter vazado no contexto dessas críticas que ele vem fazendo a mim, ele não vazou, então eu respeito, eu mantenho o respeito. Já tem outros youtubers que em desentendimentos talvez que você possa considerar até menores, mas que a primeira coisa que fizeram foi pegar a conversa privada minha e levar para o YouTube e falar sobre isso e não sei o que lá, esse tipo de coisa não tem perdão, eu não vou nem falar com essa pessoa nunca mais na minha vida, para mim, isso aqui é uma visão que encerrou ali o relacionamento, nunca mais eu terei relacionamento com essa pessoa, não tem nada contra, se encontrar um dia na rua, vou tratar cordialmente, não tem nada de deixar de ser civilizado com a pessoa, não são meus inimigos, quem dera eu tivesse inimigos nesse nível, a coisa é muito pior do que isso no final das contas, eu considero amigos, mas eu não faço o negócio mais. Então tem esses dois níveis de problemas que eu vejo nos meus contatos com o YouTuber. Enfim, isso é o que eu vejo. O próprio Gleam aqui ele considera também uma coisa adicional que se refere a, por exemplo, que muitas vezes empresas escrevem contratos muito puxados por um lado justamente porque esperam que isso será negociado. O Jeremy Boring fala isso, ele diz assim, olha só, a gente botou um primeiro contrato que era algo para a gente negociar mesmo, se ele quisesse, ah não, não gostei dessa cláusula aqui, a gente tira essa cláusula, pronto, não, vamos fazer de outra forma, vamos mudar isso daqui. Mas a reclamação aqui, enfim, não tinha como evitar ter algum decréscimo se o canal sair do ar, e o que ele fala, isso muitas vezes acaba envenenando o relacionamento, mas eu acho que só acaba envenenando o relacionamento de pessoas que não estão prontas para fazer negócio, se você acha que a proposta é tão ridiculamente baixa que você não quer nem negociar, você fala, olha só, lamento, não vou negociar, e acontece, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, de ter negócio, tanto de um lado quanto do outro, de eu oferecer um negócio pra alguém, a pessoa fala, não, isso eu não quero, não quero nem falar, beleza, não deu certo, não deu certo, ou então também me ofereceram um contrato que eu achei tão absurdamente aviltante que eu não quis nem falar nada, então também neguei e acabou, a vida que segue, ninguém, o que o Crowder fez aqui foi jogar no ventilador esse tipo de coisa, verdade seja dita, no primeiro vídeo dele ele não citou o nome do Daily Wire, mas ficou muito evidente de quem que ele estava falando naquele caso, então essa é a minha visão da coisa, agora lições que a gente pode tirar daqui para aqui o Brasil, o modelo de assinaturas é o modelo campeão, mas é muito importante também não fragmentar muito essa coisa, eu gostei desse guarda-chuva como o Daily Wire fez, porque permite um monte de coisas, porque qual que é o problema? Se você for ficar assinando cada youtuber que você gosta, cada canal que você gosta, fica complicado de gerenciar esse tipo de coisa, então é melhor você ter realmente um conglomerado maior que não apenas você consegue para o cliente ficar algo mais fácil como também para eles ter mais dinheiro para investir, para fazer as coisas e coisa e tal, então acho que isso é uma coisa positiva, vamos ver se surge alguma coisa assim aqui no Brasil, o Brasil Paralelo tem muito essa visão também, mas por exemplo na área libertária não vai muito longe nisso, vai mais para o lado conservador e coisa e tal, eu entendo, é um público muito maior do que o libertário, eu não tenho dúvida, mas eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa interessante aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí